Rosas são vermelhas E eu gosto de limão É, eu também não entendi o significado dessa introdução Nossa, que merda Bom pessoal, eu tô aqui trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de survival games Eu tô aqui com o Rafael Game, fala aí Rafael Gamer Ele não quer falar, né? Por quê? Porque nós não estamos em calmo, exatamente Tem um toquinho agora de me seguir aqui, ele vai me matar, meu Deus do céu Meu berg do céu, corre Minha voz não tá 100% completa É, arrumado, não sei dizer E é isso, vamos pegar uns baús aqui, né? Eu preciso de baú-chave para poder lutar o pvp O osso O pvp Cabulado O pvp majestoso O pvp O pvp O pvp pesoso O pvp O pvp Bom, o Rafael Gamer acabou de morrer Porque ele é ruim O Rafael Gamer é ruim no pvp, né? Vocês viram ele? Ele é lixo Morreu já Tô zoando Fala aí, toquinho agora Fala aí, toquinho agora De novo essa piranha Fala que Me encontrou sem querer Quer, 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 quer Ele me encontrou sem querer É porque, velho Eu entro sempre no SG98 Por aí Esse horário aqui, mais ou menos Pessoal, tô jogando no SG98 Eu só jogo quando eu vou gravar as vezes Mas tem vezes que eu jogo Eu entro mesmo Para jogar mesmo Esses horários aí, mano Dezenove a vinte Uma hora Eu tô jogando Mas isso eu vou fazer Quando eu chegar a 0.16 Porque Eu vou estar muito viciado, mano Você já pensou no 90 de face, mano? Vai ser muito bom, mano Vai ser muito bom mesmo Eu vou lá pro spawn Pôs, tem gente no spawn lá, ó Vocês tão vendo lá? Toquinha, Deus, por favor Help, mano Oh, eles estão Eles estão Vamos Ele não sou o time Ele não sou o time Vamos sou o time Ele não sou o time Vamos matar aqui Vamos matar a cara que eu morro aqui Já Vamos matar a cara que eu morro aqui Pela da puta Essa desgraça até é de hack, doido Essa miséria até é de hack, doido Só corre, ó Só corre Cadê aquela miséria do Toquinha? Toquinha, sua miséria Tu tá onde, doido? Me ajude, mano Eu vou morrer aqui na partida de survival game Esse cara é um hacker miserável, velho O cara não me seguiu O que que tá acontecendo aqui, mano? Toquinha, agora, aquela miséria Toquinha, sua miséria Onde é que tu tá? Mano, esse cara é bom demais Olha, é hacker, esse filho da puta Não, cara, é bom demais, velho E eu chorando aqui F*** F*** Oh, Deus Get out of my way, dude Não, não me segue, dude Não me segue, miséria Eu tô falando ninguém errado aqui Essas poras, tudo aqui, ó Oh, Deus Por favor, não Não, não Por favor, men, stop Oh, f*** 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 Filho da puta Vai tomar no meio do teu cu Desgraça Pô, miséria, mano Tá de paria Eu tô doido Tá doido Porra, mano Nem pra tu ter Oh, miséria Porra